Senhor Jesus, aos Teus pés nos colocamos Tão todos os infernos que Te clamam Como o povo de Galileia diante de Ti Confiantes no Teu poder, viemos aqui Tu és a luz, Tu és a vida Cura os corações, Tua presença é libertação e cura Com fé em Tua palavra, Te pedimos Senhor Jesus, a Te confiamos Te agradecemos Olhando para Tua cruz, fonte de redenção Pedimos Tua força para toda aflição Para os corpos e almas, para as feridas do coração Toca, Senhor, com a Tua mão de compaixão Tu és a luz, Tu és a vida Cura os corações, Tua presença é libertação e cura Com fé em Tua palavra, Te pedimos Senhor Jesus, a Te confiamos Te agradecemos Cura o passado Cura o passado, a memória e a Teu dor Enche nossa mente com paz e amor Na Tua paixão Cura a mente de toda opção Perdoa os pecados Perdoa os pecados, dá-nos novo ardor Em Ti, Senhor, encontramos esperança Adoradas e benditas, sejam as Tuas santas chagas Cura os feridos e os doentes em nosso meio Pelo Teu sangue traz alívio do corpo e da alma Tu és a luz, Tu és a vida Cura os corações Tua presença é libertação e pura Com fé em Tua palavra, Te pedimos Senhor Jesus, a Te confiamos Te agradecemos Glória a Ti Jesus, por Tua misericórdia Por Teu amor e Tua infinita bondade Nos entregamos a Ti, confiantes em Tua cura Obrigado, Senhor, pela Tua graça e libertação Obrigado, Senhor, pela Tua graça e libertação E a Ti, Senhor, pela Tua graça e libertação Obrigado, Senhor, pela Tua graça e libertação E a Ti, Senhor, pela Tua graça e libertação O que é isso?